Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Ursula Enchel. Seja bem-vindo aos novos inscritos, muito obrigada. E vamos para mais um tema. O que a gente faz quando acontece isso? Exatamente isso. Na mesma festa aparece alguém usando o mesmo vestido que a gente está usando. O que a gente faz? Isso é o fim do mundo? Recentemente aconteceu essa situação com uma atriz novinha, linda, top. A menina está em todos os comerciais e tenho certeza que você já sabe quem é. Ela foi receber um prêmio realizado por uma revista numa festa. Quando chegou nessa festa, ela sequer desceu do carro. Porque simplesmente tinha uma outra menina lá com o mesmo vestido que ela. Na verdade, era o mesmo modelo de cores diferentes. Gente, a menina foi receber um prêmio, uma homenagem. Ela sequer desceu do carro. Ela estava na porta da festa. Ela sequer desceu para receber o prêmio, uma homenagem a ela. Simplesmente porque tinha uma outra pessoa com o mesmo modelo que ela. Dá para acreditar nisso? Vamos analisar a situação. É o fim do mundo ter uma pessoa com a mesma roupa que você está usando no evento? Vamos ser mais maduros, né? Porque, afinal de contas, todos sabem, por mais que a roupa seja caríssima, que nesse caso foi, ela sempre pode ter alguém que compre o mesmo modelo, o mesmo vestido que você. Isso pode acontecer em qualquer festa. Festa de rico, festa de pobre. Então, vamos raciocinar. Por mais que isso aconteça, por mais que isso te incomode, o look nunca vai estar idêntico ao seu. Porque tem os acessórios, tem o cabelo que você vai arrumar de maneira diferente, tem o sapato. Então, vamos, nesse caso dessa menina, ela poderia ter agido com mais maturidade, apesar da pouquidade dela. E tido uma atitude mais bacana, né? Mais bacana. E entrado na festa, recebido o prêmio, se ela não tivesse se sentido realmente confortável com aquela situação, ido embora, né? Mas pelo menos ela foi, teria entrado, teria considerado, né? Tido a consideração com os organizadores do evento e do prêmio, né? Dado pra ela. E tirado de letra, como tantas outras pessoas que já passaram por isso, tiraram de letra numa boa. Eu tenho certeza que alguém que tá me assistindo aí deve ter passado por uma situação dessa. Eu nunca passei, mas se eu passasse, eu ia aproveitar a minha festa, sim. Se eu conhecesse a convidada que estaria usando o meu look, se eu conhecesse, eu iria lá falar com ela, ainda ia brincar, Poxa, você tem bom gosto, hein? Entendeu? Tirar de letra e tornar a situação até engraçada. Como eu vou mostrar algumas fotos aqui pra vocês que aconteceram essa mesma situação com outras atrizes e elas levaram super numa boa. Vou até mostrar agora. Uma delas foi a Flávia Alessandra e... Ah, eu esqueci o nome da outra atriz, gente, mas vocês conhecem, eu tenho certeza. Ela é super querida. É a Bárbara... Ah, ela é Bárbara, mas eu esqueci o sobrenome dela, gente. Dá um desconto porque a minha cabeça tá muito fraca. Olha só. Flávia Alessandra e a Bárbara. Bárbara alguma coisa. Me desculpa mesmo. Mas elas tiraram de letra, elas foram com o mesmo modelito e conversaram e tiraram fotos juntas, tudo numa boa. E tem que ter um espírito leve, gente. Esse negócio de usar vestidos iguais pode acontecer dentro da mesma festa ou em eventos diferentes. É muito difícil você passar, principalmente você sendo famosa, né? Você passar despercebida, né? Sempre vai ter um fotógrafo tirando uma foto sua nos eventos e, ocasionalmente, outra pessoa pode usar o mesmo vestido que você usou. Então, às vezes, as revistas juntam os mesmos looks. O que é super normal, gente. Essas três aqui, aconteceu isso. Elas usaram o mesmo vestido. E tudo bem. Ninguém morreu por isso. Na própria Rede Globo, às vezes, acontece elas usarem o mesmo figurino, né? Principalmente no jornalismo. Eu noto bastante isso. Acontece mesmo. A Glória Maria usando o mesmo vestido da outra repórter. Essa repórter esportiva. E, numa outra ocasião, se não me engano, é Cláudia Leite. Porque eu tô sem óculos, tá, gente? E uma atriz também, da Globo, usando o mesmo look. Uma outra aqui também, que foi fotografada, foi a atriz que fez Crepúsculo e a Eliana, né? Elas estão usando o mesmo vestido. Lógico, aqui em eventos diferentes. Mas, pra vocês verem, que não é o fim do mundo. Fátima Bernardes também, aqui. E Bruna Marquezine, usando o mesmo modelito. E, uma situação engraçada aconteceu lá fora também. Duas atrizes chegaram ao mesmo evento, com o mesmo vestido. E levaram super na boa, na brincadeira mesmo. E eu só quero deixar aqui a mensagem pra vocês, que se isso um dia acontecer, não se estressar, não querer ir lá tirar satisfação com a outra. Muito menos não querer entrar na festa. Muito menos ficar só sentada, sabe? Pra ninguém ver você circulando na festa por vergonha. Ou se a outra pessoa vir falar com você, não sair correndo, pra ninguém ver vocês duas juntas. Isso é infantil, isso é falta de educação. Isso não é uma atitude legal. Aja com naturalidade. Aproveite aquele momento. E depois deixa a vida passar, porque tudo se esquece, né? Tudo passa. Até esses contratempos, que na meu ver, não é nada sério, não é nada grave. Tá bom? Não é nada vergonhoso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tirado alguma coisa boa, que se realmente isso acontecer, leva na esportiva, que tá tudo certo. Tá bom? Deixo um beijo aqui pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!